E aí, galerinha do bem? Beleza? Eu sou o Zé Hermes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Tchau, era só isso mesmo. Oxe! Oxe, passou a gota! Zé, sobrevive de stream YouTube? Eu sobrevivo de respirar. E comer também, me alimentar. Mas, pagar minhas contas sim, eu pago minhas contas com o meu trabalho do YouTube e stream. E aí, cacete, bugou aqui meu áudio, velho. Ô, guys, bugou o áudio aí pra vocês também? Ou eu caguei meu fone? Guys, me ajuda aí, eu dei uma batida aqui, não sei se bugou meu fone. Meu Deus, bugou o áudio do jogo pra vocês? Ou tá normal? Por favor, alguém me fala. Eu adoro o desafio. Tá normal? Meu Deus do céu. Pô, tisgrida, caguei meu fone. Pera aí. Pera aí, meu Deus do céu! 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 Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, Zemerson Gamer, por que tu fizeste isso? Deixa eu reabrir aqui meu voice meter, de repente pode ter sido isso. Ai, cacilda Caraca, só coisa ruim Se eu estiver perdendo, eu ganho Um ignoro aqui Posso botar esse ignoro Espera aí, eu não estou ouvindo nada, chat Volta, 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 óbvio, pelo amor de Deus Voltou, guys, voltou, voltou Rapaz, chegou a suir agora com medo Meu amigo O Voice, quando você clica no botão esquerdo Ah, é, resetar, é, tem? Tem isso aí, eu sabia, pô Ah, era a Caitlin, pô, esse jogo? Um kit land? Guys E agora? Acabou a minha playlist, né? Deixa eu botar outra playlist aqui Essa aqui não falha não, velho Guys, eu estou perdido aqui, velho Mas eu tive uma ideia Se der bom, vai dar bom pra caramba Se der bom, vai dar bom pra caramba Chance de dar ruim alta, é alta Tá perdido, faz mercenário Não, pô, estou usando droga, pô Fazer mercenário assim Gente, batemos 900 seguidores lá no Capivara Clamo Muito obrigado aí pra vocês Eu consegui um patrocínio Eu prometo a vocês Eu vou botar dinheiro todo no meu bolso B-Patch, o que é isso? É um patch de correção Quando... Tá meio quebrado algumas coisas Aí eles dão uma... Dá pra abrir uns bagulho que tá ruim Olha esse boneco aqui é forte, hein guys Bora fazer ignorar o quê? Ignoro, ignorão, ignorão Bora! Bora, 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 bora Ações, não palavras Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Agora sim, podemos começar Agora sim, podemos começar É isso, né guys Caraca, o cara já tá de manazar, velho Caraca, o cara já tá de manazar, velho O que é que eu quero aqui? O que é que eu quero aqui? Tá Beth não passa Já pegaram inclusive Pode ser uma boa Isso aqui Poção Fire Acho que eu vou disso aqui Nunca vi ignorar, Carrie Qual os itens? Sei não, nunca fiz também não Vamos descobrir agora, pô Pera aí, tu vai ver Não deixe o meu martelo bravo Ah, eu deixo sim Deixa comigo, aspira Tchau 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 Essa bola A gente quer perder aqui, né? Eu consigo Quer me matar? Entra na fila Meu Deus, quase que eu venho de boneco errado É isso, confia Confia, confia, confia no ignoro Eu consigo Eu consigo É, o copo está meio vazio Não dá para ir para a Yorda ou mais, né? Como fazer isso aqui? Putz, eu vendi o jarro, por que eu vendi o jarro, guys? Droga, né? Tá bom Que merda é essa, pô? Está coçando o chão? Acompanhando a música Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu adoro o desafio Agora sim, podemos começar Faz de Yorda, eu estou vendo muito Mas eu não tenho gold Já era para eu estar começando a roletar E está com um monte de Yorda ou dois Eu vendi muito Yorda Não ganho nunca, né, Lulu? Saudades da Lulu Que jogava os caras para cima Eu consigo Eu tenho minhas ordens Eu tenho minhas ordens Eu tenho minhas ordens Eu tenho minhas ordens Será que vale a pena eu fazer um mata gigante aqui pra ele, não, né? Acho que o gome roda melhor, mas é difícil fechar um gome aqui. Fechar os três itens que eu quero vai ser difícil pra cacete, pô. Vamos ver se dá bom. Quando eu fechar ali dois vai ficar mais forte, eu preciso saber quem que tem isso aqui. Isso aqui é bom. Tchau, tchau. Gente, eu tô pensando aqui, dá pra ir pra Irelia, hein? Mais do que ir pro... Vê se não é, ó. Sinto muito, não entendi. Pera aí, pô. Tô falando, Google. Presta atenção. Se não prestar atenção, fica difícil mesmo. Vou repetir, ok? Vou pra Irelia. Porque Irelia dois carrega, Guinar tem que ser três, eu acho. Bom, minha saída é a terceira. Tá, eu vou tentar pegar essa BF. Talvez a gente não joga a dele com o Double BF, vai. As gotinhas... Ele tem Irelia, pô. Ahá! Caiu no meu beijo! Tudo que eu queria! Luva! 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 Você jogou quando lançou a comp roubada de Metamorphic Dragão? Eu jogo TFT desde o Beta. Tem vídeo meu aí. Jogando mal pra um cacete. Não tem vergonha não. Deveria, mas não tem. Cara, é só ser a Light com o Colosso, né, velho? É isso. Confia. Vamos pro 7. Pronto. Eu upo, guys. A gente quer upar, não quer? Acho que a gente quer upar sim. Meu deus, para de jogar meus bonecos para longe, pô, ui, pedrada, pedrada, pô, pedradinha dois ali da vamo, ó, o cara fazendo um manozal, ah, esse cara é mono, iiii, manozal, iiii, caraca, assim que o comercial é sacanagem, sacanagem é trabalhar e não ganhar nada, graças a deus tem um zade aí para pagar, né, guys, né? Vai ser tranquilo, tem uma forma de você cancelar o zade gratuit, você pega seu prime, lança aqui no canal, baú, ou você pode dar um sub, né, ativar o modo subscribe, que é o modo que você não verá demais, custa 5 reais, mas eu dou a dica, assina o prime que aí tu já tem vários filmes, guys, eu acho que é a Irelia mesmo, hein, nossa que pedrada, ah, o brússer, meu deus! Aaaah! Manca a ordem diretamente para o... Oi, velho, é o brússer ali, velho! Deixa comigo, aspira! Eu tenho minhas ordens. Esse guinouro é casca grossa, maluco. Ah, maluco, que respeito é meu guinouro. Ah, eu vou relatar esse guinado. Ei, cacete, eu vendi um boneco que não era pra ter vendido. Nunca olhe diretamente para uma clima. Se mexer com o tom, vai levar uma chifrada. Ah, eu vou do outro aqui também. Vai vir um boneco. Estou sempre pronto. Ignora só essa light. Rapaz, que vontade de botar esse bicho para jogar, velho. Essa gota vira o que? A ideia era fazer... Mal o nome do item, esqueci o nome do item. Aquele que cura lá. É... A Irelia como vem, velho. Eu tenho mais setup para essa Irelia do que ele, velho. Eu vou roletar essa Irelia, velho. Eu tenho que roletar. Eu vou upar, eu vou upar. Foca, Zemerson Gamer. Foca, meu nino. Meu menino. Roger, Roger, Roger. Vou em um pé e volta no outro. Dinheiro na mão e pronta para a próxima. Você é um grande desafio. Ela achou que agora estamos bem. Eu tenho uma ideia melhor aqui. Não foi boa essa ideia não. Achei que fosse rodar melhor. Podia ter esperado, né? Mas tudo bem, tem mais item para pegar. É a Irelia, velho. Não tem o que fazer, não. Eu consigo. Agora estou enfurecido. Vamos quebrar tudo. Próxima rodinha, a gente upa. Estou com a Alistair. É assim que só sei lá esse jogo, velho. É só achar uma Serafina e um Galho, pô. Eu tenho vida para chegar no 8, eu acho. Sei lá, vamos ver se vai dar bom. Estou meio perdido ainda, mas... Vamos ver. Estou dando a Alistair de ver. Que bonecão, né? Caraca, velho. Estou perdido aqui para a Carrie. Cinco nada, né, guys? Matheus. Vamos, hein? Vamos! Vamos cantar! Vamos cantar! O que? Vamos cantar! Ahahaah! Cara, eu acho que é o Guinázinho mesmo, né? Tio Vans, obrigado pelo sub, tamo junto, meu lidão! Salve, salve! Ô, louco! Nice, nice! Muito obrigado pelo Prime, meu guerreiro. Tamo junto! Cara, essa CV não vai rodar a carry bem, velho. X-Tack 4 pra mim eu acho que é troll. Na real não, eu posso botar X-Tack 2 com... É, a melhor play é essa. 4-4-4! Vou botar a Irelia aqui. E nada, vem pra cá. Eu acho que é a Irelia esse jogo, é isso. Jogo esquisito, né? Era pra ter botado a cena pra cá. Oh, velho! Essa vaca... Caraca! Que pedrada, maluco! Bau! Uma pedra, feia! Essa vaca aí vai ser difícil, viu? Nossa, velho! Nossa, pera aí, pô! É a vaquinha VIP! É a Freeboy! É a Freebas! Meu amigo! Esse aqui é o corte premium. Tá ligado? Ele ali é cupim. Não, como é que é o nome do corte premium lá? É... Sei lá, me fala um corte de carne aí, pô, que eu não sei. Foram galhos aí, então. A ideia é essa. Mas ele tem que chegar. É um agnoso ainda, bicho. Derrubem as tropas inimigas! Tem que trocar o Serafim de lugar também. E isso não é Sivir? É porque eu não sei se eu quero jogar com Sivir, tá ligado? Essa vaca não quer brincadeira, né, velho? Essa vaca não tá pra brincar! Olha, eu vou roletar essa vaca 3, bicho. Bora fazer a famosa Freebas, de verdade? É um vaca. Cara, eu já tenho meu carry, velho. É vaca 3. Siga a minha voz. E aí, ele não leu o chat do YouTube, foi mal. É porque eu tava fechado. My bad. Mas eu leio os dois. Faz o Mu! É isso, maluco. Faz o MMORPG. Olha o Mazzanara aí, como é que ele vai, ó. Fala dele ali, ó. Mazzanara aí, ó. Manozar, quebrou tudo, velho. Você nem viu esse dano entrando aí. Preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Eu vou fazer uma centelha, velho. Botar no galho. Acho que é isso. Só que eu tenho que ir pro 8 pra botar, pro 9 pra botar esse galho, né? Acho que ele não vem nem tão cedo, pô. Dá pra fazer um guinah, né? Mas esse guinah tem que tá 3. Eu vou botar isso aqui, ó. Aquele da attack speed. Tá se vir atrás, porque isso aqui não pode tomar grepe também, não. Acho que é isso. Shogunsa! Obrigado pelo sub. Tamo junto. Deus te abençoe, meu guerreirão. Dá-lhe, dá-lhe. Ai, que pedrada bonita, maluco! Ô, vem namorar esse guinah tá dando umas pedradas aí que tá machucando. Ô, Fribas, como vai? Ô, Fribas! Ai, se ficar na minha frente, eu dou uma chifrada. Não, como é que é o nome dele? Se vê o boi no chifre... Caraca, essa pop de shojin, maluco! Se eu pegar, é GG! Não! Eita! Peraí, pô! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem um... Ah, agora eu vou roletar esse Fribas agora, guys. Agora, dane-se. Não, é o Fribas. Quatro, quatro, quatro. Não, 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 não. Acabou. Aqui, ó. Socialite aí, dá ali. Eita, essa vaca vai fazer burro, velho. Vou até roletar já. É o Gnora e o Fribas. Eu adoro um desafio. Eu adoro um desafio. Adora mesmo. Tá, é Gnora e o Fribas. Bora, Fribas. Eu tinha que upar pra poder jogar com o Colosso, pô. Que eu botava no lugar da Serafine, sei lá, dos bonecão lá. Bora, Fribas! Ô, guys. Fribas não tá querendo jogar, não. Bora, Fribas! Ô, louco! Desviou ali ainda. O cabalém de ser forte é Raelo. É o Fribas. Ah, é o Tony Ramos, guys. Vamos, Gerson. Shabunava! Tem uma coisa estranha no ar. Tem uma coisa estranha no ar. O quê? Mente calma. Movimento veloz. Ô, guys. Não precisa nem botar isso aqui, não, né? Pô, guys. Eu acho que essa comp não é ruim, não, tá? Falta ainda. Falta. Ei! Eita, puxa! Como é que tá a vida desse bicho, velho? Morre não, Alyssa! Morre não! Vai, meu filho! Pega, 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 pega! Pega! Olha essa vaca, maluca! Eu vou fazer essa merda 3, pô. Ai, meu amigo! É ou não é um Fribas? Que boneco bom, pô! Ai, tem uma vaquinha 1 aqui. Não vai dar pra fazer vaca 3, não, guys. Ai, 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 ai. Vou botar isso aqui na Serafine, né, guys? Ai, eu vou upar, velho. Eu vou upar! Não vai dar pra fazer o Fribas 3, não, guys. Era pra eu ter guardado o Chogar, mas tudo bem. Hilaria, Hilaria tá bom. Ah, vou botar isso aqui. Eu posso botar a Irelia com esses itens aqui. Ela ganha sozinho, tá? Mas... Aí a gente fica sem o Fribas. Qual a graça de jogar sem o Fribas, né? Eu tiro o Jace e a... O que é que eu tiro? Acho que eu vou tirar o... Não, não posso tirar o NAR. Bora, Fribas! Bora, Fribas! Fribas! Ah, RILOU! Não, 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 não! Não deu tempo. Não vai dar pra chegar no Fribas, guys. O Fribas é a Vaca 3. Já tem a Vaca 2 aqui. Ih, peraí! Essa Vaca 2 aqui é a minha? Meu amigo! Aí também errou, né, Vaca? Bora, Vaca! Bora, Vaca! Bora, 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 bora! Tem! Um salve aí! É o Fribas! Bora o jogo, um galho Eu tô nove o jogo, não faz isso comigo não Filha da mãe O que é isso? Minha chance de ter mais força Não vai dar não, já tem uma vaca 2 aqui Poxa, não deixaram fazer o Fribas Ai, o Gnar ganhou O Gnar tocou mais, hein Só falando nada contra ele não, Irelia Eu entendo que Cada um tem o seu jeito e pá Mas, pô, eu botei os itens no boneco mais rápido Ah, é ele, né É ele? É não, ele tá puxado Perde aí, pô Perde aí, pô Perde aí, pô Perde aí, perde aí, na moral Humilde Ah, vai se lascar, pô Não tem mais vaca, não tem mais Não tem um Ah, onde tá aqui os galhos Chegou o Fribas aqui, né Agora temos que lançar a braba aqui Irelinha aqui no fundo Irelinha lá no fundão Por quê? Porque eu posso Irelinha no spot Que Irelinha no spot, mano? Qual que é a graça de fazer um Fribas? Vocês não vão poder botar o Fribas pra jogar Irelinha no spot era win Mas o Fribas é conteúdo Se o Fribas ganhar Para que eu vou querer Irelinha? Aí, ó Bora, Fribas Bora, Fribas Mais uma Não morre não, Fribas Aaaaaaah Conteúdo Uh, top 3 Ah, faltou um galho, galera O galho não veio GG, GG Lancelou Vá tomar água Lancelou Vá tomar água